Vani Music, o seu blog do sempre Rapper mais completo do mundo, bitch What's up nigga, yeah Hala pro nigga que tem criticado Hala pro nigga que tem invejado Yeah, what's up nigga, oh yeah What's up nigga Hala pro nigga que tem motivado What's up nigga Fuck pro nigga que tem invejado What's up nigga Bocado, bocado aqui já tem chegado What's up nigga What's up nigga What's up nigga Hala pro nigga que tem motivado What's up nigga Fuck pro nigga que tem invejado What's up nigga Bocado, bocado aqui já tem chegado What's up nigga What's up nigga What's up nigga Farto de reirai na beck nigga Podem falar, já ninguém me liga Composto o grupinho, eu não quero brigar What's up, nigga? Olha pro nigga que tem motivado What's up, nigga? Bocada, bocada que já tem chegado Tô grato com o nigga que tem me pinhado Tô farto de competir com o rap bem fraco Tô farto da baby que diz que eu não amo What's up, nigga? Podem falar, mas não está mais pipoca Cada venga que lança, me sou basa Muito sucesso na banda, sou tranca A cada suéguia que eu ponho, estou aleja Baby, dá louca com o nigga Mas não está mais descarta, suco, pira Do jeito contra o pazar de beat e pira Tô baby, transpira esse puta corrida Não levamos a ser só de falida Trabalhar muito, do estilo a formiga Quero uma imãe na conta Metemos nome na ponta Com a raputa de nada, bem louca Festejar o quanto essa vida sufoca Minha ex, sou quem já volta Todo dia e não vai mensagem Me viu, com tênis da Nike O puto tá caro, tá raro Tantam infetipo, sou Rodrigo Faro Nosso passo pra ti What's up, baby? Olha pro Jaymees What's up, nigga? Olha pro nigga que tem motivado What's up, nigga? Fuck pro nigga que tem invejado What's up, nigga? What's up, nigga? What's up, nigga? What's up, nigga? Olha pro nigga que tem motivado What's up, nigga? Fuck pro nigga que tem invejado What's up, nigga? What's up, nigga? Brilho é intenso, causa encandeio Caminha pra frente, meu bro Eu nunca paro, tô aqui pro tempo Mano, skill, docentembre Sente sopenso, pesado, meu mano Talento, o talento já passou pra dom Tenho meu gueto na beck, carrego meu gang E o sopa já disse, sou bom Avenida me coroa, RC me controla Tenho meu gueto no mapa, tá pa andar Aba na cabeça tipo, e a nigga arrasta Strong Yeah El esguere mano Meu gueto no mapa Foi What's up nigga? Rala pro nigga que tem motivado What's up nigga? Fuck pro nigga que tem invejado What's up nigga? Bocado, bocado aqui já tem chegado What's up nigga? What's up nigga? What's up nigga? Rala pro nigga que tem motivado What's up nigga? Fuck pro nigga que tem invejado What's up nigga? Bocado, bocado aqui já tem chegado What's up beinigga? What's up beinigga? Yeah What's up beinigga? What's up beinigga? What's up beinigga? E a sordia